Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Vocês estão bem? Ok, pessoal. Então, vamos continuar com a correção do PET 2, week 4. Vamos fazer aqui, então, a correção do PET 2, semana 4. Vou compartilhar aqui, ok. Ok, aqui nós vamos. PET 2, week 4, correction. Vamos fazer isso. Bom, essa semana entra com a parte gramatical. Eu já passei um vídeo falando sobre o CAN, eu vou repetir aqui, então, para quem não assistiu, aí é possibilidade, tá? Essa parte é extremamente gramatical, é simplesmente isso. E vale a pena dar uma revisada aí, tá? CAN significa saber, poder conseguir. Nesse sentido que eles estão falando, é isso que o CAN significa, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, ó. I can dance very well. Eu sei dançar muito bem. The students can use the library every morning. Os alunos podem usar a biblioteca toda manhã. Então, vocês viram aqui o CAN no sentido de saber, né? Eu sei dançar, eu sei fazer algo. E o CAN no sentido de poder, né? A possibilidade de usar a biblioteca. A estrutura que eles vão pedir, Affirmative. Subject plus CAN plus Verbo. Então, a estrutura é esta. O sujeito, CAN e o verbo que você quer dizer. Então, por exemplo, You can go now. Você pode ir agora. Você tem a possibilidade de ir agora. Você pode ir agora. Fred can do it. O Fred sabe fazer isso. Ou o Fred pode fazer isso. Depende do contexto. Depende do contexto. Então, depende de... O Fred consegue fazer isso. Pode ser qualquer uma das três traduções do CAN nessa frase. Depende do contexto. Tá? Então, é. O sujeito, CAN e o verbo. Interrogative. You just have to invert. Basta inverter. Can, subject, verb. E não se esqueça do question mark. O ponto de interrogação. Example. Can David swim? Então, o David sabe nadar. Observe que aqui foi inventivo. Can, David. How can I help a man? Como posso ajudá-la, senhora? Então, CAN, o sujeito, eu e o velho, help. Ok? And negative. Subject plus can't plus verb. Example. I can't help but laughing. Eu não consigo parar de rir. Eu usei aqui uma expressão, ó. Help é ajudar. Mas a expressão, help but, em um outro verbo, significa parar de fazer aquele verbo. Então, I can't help but laughing. Eu não consigo parar de rir. My sister cannot use the computer. A minha... Não corrigi esse. A minha irmã não sabe usar computador. Então, pode ser can't ou cannot. A diferença é que o can't é no inglês informal e no inglês falado, spoken English. Você vai usar can't. Você vai usar can't. E o can't, né? Escrito no inglês formal. Você vai fazer uma redação, mandar um e-mail pro cliente. Na forma escrita é can't. Can't pronunciation. É um negócio que eu acho muito interessante explicar pra vocês. Então, na frase afirmativa, olha aqui. Eu sublinhei o I e sublinhei o can. Então, na hora de ler isso, I can. I can dance very well. I can dance very well. Você quase não escuta o can, ó. I can dance. I can. I can dance very well. No outro exemplo, you can play the guitar. 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 You can. Você não põe a círpa forte em can. You can play the guitar. Não. É bem sentido. You can. You can play the guitar. Você sabe. Você consegue tocar violão aqui em cima. I can dance very well. Eu sei dançar muito bem. Então, no stressed. Can não é acentuado. Eu digo assim. Já na negativa, olha só. Tá sublinhei o alto. Então, I can dance very well. 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 Você escuta a palavra can. Na verdade, não precisa pronunciar. I can't. Não precisa pronunciar isso aqui. I can't dance very well. Não. Basta você pôr stress, pôr força, pôr entonação mais forte que no can. Então, I can't dance very well. E a sua entonação também é negativa, né? Você vai falar. I can't dance very well. We can go to the party with you. We can go to the party with you. Observe que o can é stressed. Ele é acentuado. Eu falei com ênfase. Então, significa que é negativa. Se esta frase, se esta frase fosse afirmativa, eu diria, I can dance, I can dance very well. A negativa, I can't dance very well. Se esta frase fosse afirmativa, we can go to the party with you. We can go to the party with you. We can. Mas como ela é negativa, we can go to the party with you. Ou seja, põe a entonação negativa e stress, a palavra can't. Ok? Então, vamos para o exercício. No texto, addicted to your phone, aparecem as frases com o modal verb can. Então, eles estão aqui, aí eles perguntam, qual o significado do verbo can? Poder, conseguir, saber, fazer algo. Já falei atrás. Em quais situações esse verbo deve ser usado? Eu deixei a resposta aqui já. Para falar de habilidades, você sabe fazer algo. E para fazer pedidos. Poder. Can I help? Posso te ajudar? Can I open the window please? Você pode abrir a janela, por favor? Lembrando que sempre que for fazer pedido em inglês, é muito importante usar a palavrinha mágica, aí é o please, por favor. Isso é questão cultural, né? Se você não usar o please, pode ser que, dependendo da situação, você vai sair impolite, mal educado, tá? Let us see qual a estrutura das orações com esse verbo. Affirmative form, subject, plus can, plus verb. Sujeito, can e o verbo. Negative form, subject, plus cannot, plus verb. Or, subject, plus can't, plus verb. Então, essa é a estrutura. Interrogative, just invert. Can, subject, verb. Não se esqueça do ponto de interrogação do question mark. Agora, observa as imagens, descreva as mensagens delas. Você não precisa traduzir todo o texto. Eu traduzi, então, todas as respostas que forem próximas a essa tradução, são bem aceitas, tá? Everyone wants happiness without any pain. But you can't have a rainbow without a little rain. Então, tradução. Todo mundo quer a felicidade sem nenhuma dor. Todos querem felicidade sem dor. Mas não se pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva. Tá? Mas você não consegue ter um arco-íris se não tiver chuva. Então, esta é a frase. Então, todo mundo que respondeu próximo a isso, foi considerado. Tá? Alguns detalhes aqui, ó. Everyone é o mesmo que everybody. Todo mundo, todos. E esta palavra, ela é considerada... Olha lá. Eu tenho S aqui no verbo want, porque ela é considerada he or she. Não é a terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular, não é confundir com he ou she. E no ela, você tem que acrescentar S ao verbo quando estiver no simple present. Que é o caso dessa frase aqui. Então, everyone wants happiness. Ok? You can quit. You can quit. Or you can quit complaining. Tradução. Você pode parar. Ou, você pode parar. Faltou um R aqui, ó. I'm sorry. Ou, você pode parar de reclamar. Você pode parar. Ou, você pode parar de reclamar e continuar a vida. Levanta a cabeça. Keep your chin up. Tá? Bom. Sobre essas palavrinhas aí, ó. Quit. Quit. Quit and stop. What's the difference? Qual que é a diferença entre quit e stop? Stop. Parar. Stop. Quit. Quit. Parar completamente. Por definitivo. Nunca mais. Nevermore. Example. I stop making videos for TikTok. Eu parei de fazer videos para o TikTok. Mas, parei. Pode ser que eu volte amanhã. Agora aqui. I quit making videos for TikTok. Eu parei definitivamente. Não me interesso mais. Não vou fazer mais. That's just the way through. Ok? Pronunciation. Quit. 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 Number three. Vamos supor que você está escrevendo o seu blog e usa a imagem abaixo para passar uma mensagem para os outros adolescentes. Escreva em inglês o seu recado. E aqui a frase é Yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, nós conseguimos. Sim, nós sabemos. Depende do contexto. Depende da frase que você vai colocar. Eu peguei. Fiz uma pesquisa nas respostas que vocês deram. Eu acho que Yes, sim, nós podemos. Foi a mais utilizada. Não o efeito que vocês mais usaram. No contexto, aliás. Foi o sentido. Sim, nós podemos. E aí eu coloquei aqui essa frase. Can we use less our phones? Can we use less our phones? Ou seja, nós podemos usar menos os nossos telefones? Yes, we can. E viver uma vida que tem lá fora, fora das terminhas. Bom, essa é uma frase simples que eu criei, dali para qualquer aluno fazer. Aí eu peguei o lado de alguns alunos, ó. Difficulties will pass to finally happiness arrives. Dificuldades passarão para que finalmente a felicidade chegue. Foi a Carol. Never give up. Together we can change this world. Nunca desista. Juntos nós podemos mudar este mundo. É o Vinicius Henrique. And we all have our freedom. Nós todos. Ou seja, todos nós temos nossa liberdade. Yes, we can. Dá para ligar com essa frase. Sim, nós podemos. A frase do Renan. E a última, the last one. We are able to make a better world through our efforts. Nós somos capazes de fazer um mundo melhor através dos nossos esforços. É do Antônio. É do Antônio. Yes, we can. Para todas elas, a gente pode ilustrar com esse meme, né? Não sei como a gente tinha escrito essa chave, com esse cartoon, tá? Esse desenho e essa frase. Yes, we can. Obrigado, meninos aí. Carol, Vinicius, Renan, Antônio e todos os outros que contribuíam também. Essa que eu peguei aleatoriamente, tá? Eu peguei as que não tinham muitos erros, as que estavam mais dentro do tempo e coloquei aí. Tem várias lá que eu vou responder, ok? Então é isso. See you later, alligator. Conhece a expressão. See you later, alligator. Ao pé da letra, né? Até mais tarde, jacaré. Mas essa é uma expressão comum, assim, que eles vão no dia a dia, claro, se explicar na forma de humor, né? Humorística. É legalzinha, engraçado. See you later, alligator. E qual que é a resposta? Quem sabe? Quando alguém falar pra você, see you later, alligator. Você vai responder? After a while, crocodile. After a while, crocodile. Até daqui a pouco, daqui a momento, crocodilo. Então é isso. See you later, alligator. After a while, crocodile. Então é isso, gente. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.